Eu sou morador de Jardim Gramacho, Duca de Caxias. Gostaria de falar um pouco a respeito do meu amigo, amigo particular, o seu Antônio. Uma pessoa que tem um projeto bom, um projeto interessante. Em relação àquela biblioteca, ali tinha uma, agora dessa uma, de três anos pra cá, já são 18 bibliotecas. Ali tem liberdade, a pessoa tem liberdade de entrar, de ler, de aprender, entendeu? Porque se quiser até que algumas pessoas orientem, tem as pessoas que orientem, entendeu? Então, pra mim é um projeto, no meu ponto de vista, é um projeto fundamental, esse projeto do seu Antônio. É algo que, se ele tiver um apoio, vai longe, vai longe, que só vai edificar o povo caxiense e o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto